Dali galera, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para avisar que sexta-feira agora estaremos lançando o nono episódio da Expedição Mata Atlântica que produzimos lá em Tapiraí, São Paulo, na pousada Trilha dos Tucanos e também no Parque Legado das Águas e naquela região ali que é muito rica em ave e fauna. E outro recadinho também, avisar que as camisetas do Bird Check Brasil estão disponíveis para venda, tem esse padrão aqui amarelo, tem o padrão escuro também, temos todos os tamanhos masculinas e femininas, beleza? Vou te aqui fazendo.